Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Elkabairo Plays. Este é o episódio 28, onde estamos construindo a cidade de Gonzaga. Antes de falar sobre este episódio, quero falar sobre o futuro deste canal. City Skyline 2 chegará em Natúlgo e ainda não farei a transição para um novo jogo. Há duas razões para isso. Primeiro, o jogo no Macbook e por enquanto o novo jogo não será lançado para o MacOS. Segundo, meu filho nascerá em Natúlgo e ele é minha maior prioridade. Esta série, assim como Saint-Jean-Yves, continuará, mas o lançamento dos episódios pode ser mais inconsistente. Neste episódio de hoje, vamos nos concentrar em nossas áreas industriais existentes e adicioná-las para fornecer empregos e bens para nossa população em rápido crescimento. Vamos começar, viu? Vamos lá. 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 Amém. 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 Agora, a questão tem um número substancial de empregos em nossas industrias florestais, petrolíferas e de mineração. Também deixei um terreno aberto para um futuro desenvolvimento residencial perto de cada uma dessas indústrias. Agora, vou remover completamente a fazenda de laranja do meio de vários bairros papilosos e move-la para uma área mais remota. Amém. 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 Amém.